Signo de Capricórnio, mês de outubro, a energia do amor, tudo que você planta você colhe, na sua saúde, cuide mais de você, na magia, algumas nuvens escuras, na espiritualidade, a energia de Deus, na família, alguma coisa do passado aí, tá presa aí, na prosperidade, não fale suas coisas pros outros, siga em frente, na proteção, a energia do destino, dos caminhos, no relacionamento, cuidado com gente falsa, vidas passadas, tem que resolver algumas coisas de infância, tem alguns traumas, no trabalho, o destino, o caminho, siga em frente, você tem sorte, nos amigos, novos amigos surgindo, a energia do amor, na sua residência, a energia do casamento, você se unindo, a sua energia de hoje, a energia do amigo, no seu futuro, a energia do sol, você brilhando, o seu centro, a energia do mensageiro pra você, do signo de Capricórnio.